Procurando acessório para o seu carro com preço show de bola, acabou de encontrar, estamos na Mega Car. Olha só gente, esse é o encosto de cabeça com DVD, olha para quem tem criança isso é show de bola. 7 polegadas, apenas R$ 399,99 esses três modelos e tem outros também para vocês conferirem. Vamos falar de alto-falante, esse aqui é o da Bravox, 6 polegadas, R$ 139,99, detalhe, já instalado, sai prontinho para você. Tem também o da Hurricane, 6 polegadas, R$ 119,99, também instalado. Vamos falar desse aqui da Bravox, 6x9, R$ 179,99, instalado para você e o da Hurricane também, 6x9, R$ 159,99. Agora está ficando aquele som para o seu carro com USB, com cartão de memória, olha só, só R$ 119,99. Se você quiser com Bluetooth, USB, cartão de memória, este aqui é uma ótima opção para você, R$ 199,99, preço excelente. Agora vamos falar de Positron, para você que gosta dessa marca, olha, com Bluetooth e USB R$ 249,99. Tem o da Pioneer também, esse que está aí do seu lado para você, R$ 514,99 com Bluetooth. E o outro da Pioneer aqui do lado, USB R$ 345. Está procurando potência? Vou falar de duas, essa primeira potência aqui que é Taramps, são 4 canais, R$ 314,99 e a potência Stetson apenas R$ 299,99 com 3 canais. Gente, quanta oferta, hein? Seu carro merece, seu bolso agradece, falei de mega caro com muitos acessórios para você. Tchau, tchau. Tchau.